Pessoal, Fábio Marchione, canal Golden Puff. Gente, tabacos Darkfire Kentucky, eu acho uma delícia, vocês não acham? Para mim são sensacionais. Hoje, a segunda mistura da série Maestro. Pois é, aquela colaboração entre a Cornel & Deal e a Cigaro Toscano. Bom, então hoje é a segunda, é a sinfonia. Vamos ver? Gente, como eu falei para vocês, a Cornel & Deal e a Manifature Cigaro Toscano resolveram fazer uma série de misturas, utilizando o mesmo tabaco, vamos dizer assim, como base, um Darkfire de Kentucky, utilizado, o mesmo utilizado para fazer o famoso charutinho toscano. Bom, a série chama-se Maestro e foi lançada em janeiro de 2024, e é composta de três misturas que tem como base o Kentucky. Bom, perdão, elas são o resultado da colaboração entre o Master Blend da Cigaro Toscano e o Jeremy Reeves, o Master Blender da Cornel & Deal, e a empresa que ficou encarregada da produção. Olha, já vimos a primeira delas, que é a Alegro, né? Se vocês ainda não viram, se vocês não assistiram, dê uma olhada aí no vídeo, porque é bem legal, tem bastante curiosidade, inclusive, sobre a Cigaro Toscano. Gente, e sobre a fabricante e o Jeremy Reeves e tudo mais, a Cornel & Deal? Gente, dá uma olhada nesse vídeo aí, que tem muita curiosidade sobre essa icônica fabricante de misturas para a Caximbo dos Estados Unidos. Bom, a de hoje, ela foi chamada de sinfonia. É, sinfonia. Sinfonia, para mim, eu sou neófito em música, mas para mim, sinfonia é uma composição musical para uma orquestra. É, para mim, uma forma de música clássica, vai, acho que na maior parte das vezes, se não for 100% das vezes, ela é instrumental e segue uma estrutura específica, tem uma ordem, ela é tocada em uma determinada sequência e, para mim, eu não sei, eu acho que deve ser uma das mais complexas estruturas de música, assim, não sei lá, da música, vamos dizer, ocidental, vai. Isso, para mim, é uma sinfonia. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver a mistura sinfonia, né? Nos próximos vídeos, que faltam dois, nós vamos ver a concerto, que é a última das três misturas e, depois, no outro vídeo, vamos ver um comparativo entre as três e também com o charuto toscano. Fica de olho aí. Olha. Será? 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 que essa misturinha, a sinfonia, é uma grande composição? Será? Bom, mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. A ficha técnica. Bom, então, o produto chama-se Sinfonia. O blend é da linha é da linha Maestro e a manufatura é pela Cornel & Deal norte-americana e foi uma colaboração entre a Cornel & Deal e a Cigaro Toscano. O blend é uma mistura é uma mistura inglesa, ou se você quiser chamar um cigar leaf basil, talvez, não sei, mas eu acho que é mais para inglês. Por quê? Porque tem Kentucky, Latakia e Virginia. Ele é não aromatizado, o corte é um flake, se bem que é um flake já bem desmontado. E a embalagem, gente, é essa latinha aqui de 50 gramas que a gente já conhece, sem muitas novidades. E o que diz na lata? Sinfonia harmoniza as qualidades únicas dos tabacos Darkfire com a doçura dos Reds Virginias e uma fundação de tons defumados do Latakia. A sinfonia traz uma intensidade, ela tem como característica, ela traz uma intensidade completa e ela tem como característica, ou essa intensidade complexa é caracterizada como notas tostadas, balanceadas por sutis nuances picantes. É isso o que diz na lata. No site da Cornel & Deal, gente, não tem. Não tem. Então, dá uma olhada no tabaco da bandeja. Tabaco Sinfonia da Linha Maestro, da Paepito Toscano. Olha só, gente, vamos ver o que tem aqui dentro. Batinho picadinho, vamos ver aquele barulhinho. Ó. Aqui. Mais papelzinho. Olha só, gente. Ah, olha isso. Aqui nós temos outra coisa. Aqui nós temos... Ih, gente, tá difícil de tirar. Nós temos flakes. Olha isso. Olha só, gente. Ele tem... O Maestro tem, basicamente, a mesma composição que tem a mistura que a gente já viu, né? Que é o Alegro. Ou seja, ele tem... Dark Fire, Kentucky, Latakia e Virginia. Olha isso. Só que esse, ele é feito em flakes. Os flakes aqui já estão meio desmontando. Vê se dá pra ver bem o flake aqui, ó. E você vê os tabacos bem pressionados e, por essa razão, é mais difícil, claro, de identificar quem é quem. Mas você vê aqui boas quantidades de tabaco bem mais escuro, que muito provavelmente devam ser os Latakia. E alguns um pouco menos escuros, que provavelmente devam ser também... Não sei se está focando. Não sei se devam ser também os Dark Fire. E alguns um pouco mais claros, que suponho sejam o Virginia. Mas quando o tabaco é prensado, gente, é impossível identificar o que é o que. A umidade, gente, olha... Tabaco Cornel and Deal está sempre bom, né? Sempre bom. Então, esse é o tabaco Sinfonia da Linha Maestro, da Toscano Pai. Tobaco produzido pela Cornel and Deal. Minhas impressões. O aroma. Gente, abrindo a latinha aqui, saca aquele monte de papelzinho. Será que na lata mesmo? Olha, o que domina, o que domina é um defumado. É o cheiro que você vai sentir é um defumado. Agora, e pra mim, o que vem primeiro é o defumado do Dark Fire, sabe? Aquele defumado mais bacon, mais culinário. Mas você percebe também, quase igual o defumado de fogueira, sabe? Aquele defumado mais amadeirado. Então, pra mim, existe uma boa sintonia de aromas aí entre o Dark Fire e o Latakia. Os dois estão bem presentes. E fumando? Pera aí, que eu vou fechar a latinha e vou tocar fogo aqui no meu cachimbinho. Pera aí. Gente, os sabores. Mas antes de falar nos sabores, essa série eu tô fazendo com mais um Missouri Mershaw. Eu nunca sei o nome desses shapes. Eu esqueço. Nunca sei. Também não olhei. Mas nem acho esses cachimbo tão bonitos. Mas eu acho que eles fumam muito bem. Muito bem. Olha. O que que vem à frente no sabor? É o defumado. Mas nessa mistura tá interessante. Porque ora ele vem aquele defumado mais de bacon. Um defumado, eu diria assim, mais culinário. E ora vem aquele defumado mais madeira, mais fogueira. Sabe? Aquele defumado um pouco mais duro. Vamos dizer assim. Eles se revezam, pra mim, assim. Ora mais um, ora mais outro. Você vai percebendo essa dança desses dois, desses dois defumados, vamos dizer assim, né? E tudo acompanhado por que, de fato, tem, traz alguma coisa, não é que é doce, mas remete a algo doce, que eu suponho que seja, né? Dos Red Virginians. E, gente. De fato. Tem uma picância. É aquela picância. Não é uma picância intensa. Você começa a sentir. Você vai notar que é uma picância que vai aumentando. Mas mesmo quando tá no final do fornilho, ela não é uma picância, assim, intensa, não. É aquela picância que você sente que ela se acumula no centro da língua, sabe? O retrogosto, por falar nisso, assim, ele é um pouco... Pra mim, ele é um tostadão defumado, sabe? Um defumado, tostadão, não sei. Tostadão defumado. Com essa picância mais ao fim. Ele tem boa persistência. E a picância não é aquela picância que enche a boca. É aquela picância que fica, pelo menos pra mim, mais concentrada no meio da língua. Hum. Ok, mano. Como vocês viram na bandeja. Gente, é um flake. Mas é um flake que já vem, assim, ele vem meio desmontado, sabe? Pera aí. Deixa eu tocar mais um foguinho aqui. Pera aí. Então, ele é um flake que, pra mim, já veio mais desmontado. Mas você nota bem que ele é um flake. Ele, pra mim, tá quase um broken flake, né? Olha, ele é muito fácil de encher o fornilho, né? Basta você pegar um pouquinho, já tá meio quebrado mesmo. Você dá uma compactada assim, dá uma torcidinha e põe no fornilho e não tem nada demais. Ele acende bem e ele queima bem. Ah, Fábio. Vai precisar, relate, ó. Estou vendo, vai. Vai, é flake, às vezes demanda um pouquinho mais de atenção. Mas nada de excepcional. Hum. E também achei que não é um tabaco que tende a esquentar fornilho e nem incomodar a língua. Exceto, evidentemente, essa questão da picância que, pelo menos pra mim, ela se concentra no centro da língua, mas não é nada assim demais. E ela vai, de fato, essa sensação vai aumentando à medida que você vai fumando, né? Então, assim, fumar com uma certa cadência, eu acho recomendável também pra esse tabaco, mas nada demais. Acho que não tem tendência a incomodar, não. E as impressões gerais desse tabaco, gente? É um tabaco de intensidade de corpo, de sabores e de nicotina, do médio pra cima. Não é uma mistura forte. Não, tá longe de ser uma mistura forte, mas ela é acima do médio. Ela é acima do médio. Hum. Em suma, assim, eu diria que os aromas ficaram muito interessantes, porque pra mim é uma dança dos dois tipos de defumado. Sabe, do defumado mais culinário e do defumado mais fogueira. Os dois ficam ali trabalhando no seu nariz, sabe? Mas é o defumado que predomina. Agora, já nos sabores, eu senti a mesma coisa, sabe? Ora vem esse defumado um pouco mais amadeirado, mais duro, ora o defumado mais arredondado, defumado culinário. E fica os dois brincando com isso. Num fundo, relativamente tendendo para o adocicado. Não é doce. É tendendo para o adocicado. E com essa picância, gente, que deixa um retrogosto muito, muito, muito bom. Olha, se você quer uma mistura que remeta, remeta a um charuto toscano, acho que é uma excelente opção. Acho que é uma excelente opção. Porque não é o toscano propriamente dito. Mas lembra, faz, remete bem a um charuto, a um charutinho ou a um toscaninho, né? Eu digo sempre assim, se você quer fumar um toscano, fuma logo um charutinho, né? Um toscaninho. Mas ele remete muito. Você tem um pouco das sensações realmente bem presentes. E vocês vão ver no vídeo de comparação, que vai ter não no próximo sábado, mas no outro, que, na verdade, vocês vão poder comparar essa mistura com o Alegro, que a gente já viu. Vão poder comparar com a Concerto, que a gente vai ver. E com o próprio Toscano, para ter uma ideia das nuances de sabor e das similaridades mais ou menos próximas ao toscaninho, né? Olha, eu gosto de mistura mais intensa, como vocês sabem. Me agrada. Porém, eu acho que essa mistura aí, ela não é uma mistura por dia todo. Você pode fumar uns quatro funilhas, você pode fumar bastante. Mas depois, com o tempo, ela vai dar aquela ligeira empapuçada, sabe? Mas, para quem gosta de um tabaco mais intenso, pô, é uma excelente opção. Então, eu não poderia deixar de dar, para essa mistura, a sinfonia da linha Maestro, nesse trabalho conjunto da Cornel & Deal e a Cigarro Toscana, eu não poderia deixar de dar, gente, quatro. Quatro de quatro estrelas para o meu grupo de tabacos orientais. Legal? Então, é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre a mistura Sinfonia da linha Maestro, fabricada pela Cornel & Deal. E com isso, gente, eu espero o quê? É, é isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado.